Principalmente Pedro e Elô, nosso casal romântico, nossos protagonistas. Pedro é vivido pelo Chay na primeira fase e na segunda fase pelo Genequise. E a Elô, Isabela e Drummond e depois Cláudio Abreu. Mistério. Dando por sua galera. A galera vai ser criada. Então é uma cena importante pra gente, porque na segunda fase ela vira uma galerista. Três e eu, por terra.